Olá pessoal, hoje vamos falar aqui um bocado do estado do canal e do meu objetivo para 2023 ou pelo menos o que é que eu acho que vai acontecer em 2023 isto aproveitando um marco que aconteceu agora no início do ano que é eu chegar aos 2000 vídeos no YouTube e pode parecer que é muito, pode parecer que é pouco, depende da perspectiva de cada um eu acho que para mim é muito porque eu tenho sempre tentado fazer 2, 3 vídeos por semana já desde 2015 que foi quando eu comecei a fazer mais vídeos para o YouTube e eu quero falar um bocado que a evolução do canal tem sido de eu estar mais à vontade tem sido de eu poder trazer mais produtos, produtos mais baratos, produtos mais caros no entanto eu acho que o core tem sempre sido mantido isto porque eu não quero ser uma persona no YouTube, eu quero ser eu mesmo e muitas vezes por isso não sou, digamos, se calhar tão extrovertido porque eu também no dia a dia não sou extrovertido e eu sei que para o YouTube os vídeos mais extrovertidos, os vídeos que dão mais nas vistas são melhores, portanto eu tenho sempre aqui um dilema de tentar balancear o canal com entretenimento e com informação no entanto eu vou ser sempre um canal mais informativo porque foi sempre esse o meu objetivo o meu objetivo no YouTube sempre foi esta eu como tenho 2000 vídeos eu posso considerar que sou, digamos, uma biblioteca de tecnologia eu não gosto só de me concentrar num tipo de tecnologia eu gosto de ver várias tecnologias também para não me aborrecer eu havia, por exemplo, alturas em que só via box Android chegou-me a altura em que recebia mais uma box Android era mais uma, não tinha muito mais para dizer porque era muito parecido com as outras o mesmo acontecia com smartphones o mesmo acontece com portáteis ou seja, eu gosto sempre de variar no canal também para não ser monótono para mim e para depois não ser copy-paste do vídeo anterior é claro que eu gosto de manter uma estrutura mais ou menos igual que é para se vocês tiverem na dúvida entre dois equipamentos que eu já vi no canal vocês podem ver as duas reviews e vão ver que eu pego mais ou menos nos mesmos pontos e assim vocês podem tirar a conclusão se tendo em conta a vossa utilização é uma coisa para vocês portanto, o meu objetivo com o canal sempre foi este foi passar informação e era aqui um hobby que eu gostava relacionado com tecnologia e arranjar aqui uma forma de não tirar dinheiro da casa para poder ter o meu vício no YouTube portanto, aos poucos e poucos fui construindo aqui uma comunidade fui construindo aqui uma base de contactos para poder trazer conteúdo ao canal e o próprio conteúdo pagar-se ele próprio é claro que eu neste momento posso dizer que como não sou dedicado a tentar otimizar isto para tentar tirar a melhor rentabilização do canal não vejo isto como uma possibilidade de ser algo que eu possa fazer full time porque eu já tenho as minhas contas para pagar já tenho, digamos, alguns custos que tenho em conta portanto, no YouTube eu tinha que estar num patamar muito mais alto para pensar em fazer só YouTube full time com esta única coisa que eu vos quero dizer é que para mim, em 2023 eu vou continuar a abordar isto podemos considerar que é uma forma amadora de fazer as coisas eu não me considero profissional de YouTube mas um hobby, um gosto, um part time em que eu vos vou continuar a trazer o conteúdo da mesma forma claro que posso tentar depois melhorar aqui o fundo tentar dar aqui um aspecto mais divertido, mais diferente mas sempre numa vertente de informação de vos passar conhecimento de vos passar tutoriais, de vos passar dicas porque esse sempre foi o meu objetivo é claro que tenho algumas áreas core que eu gosto mais de falar por exemplo, boxes Android, eu adoro falar de boxes Android boxes Media Center conteúdo Media Center gosto de vos dar dicas sobre Android TV, Google TV no entanto, também não me importa nada de fazer review a uma câmera a um smartphone é tecnologia totalmente diferente do que passou no canal e eu sei que por causa disso por ter estas variações todas eu sei que é impossível agradar sempre a toda a gente e depois vou ter vídeos que têm mais views vídeos que têm menos views mas eu não me importo em relação a isso porque eu sei que ao passar o tempo as coisas vão crescendo e vou tendo mais oportunidades para trazer ao canal também melhores coisas para vos ir mostrando o objetivo é mesmo sempre ter aqui uma base de conhecimento para vos poder mostrar coisas mais baratas para vos poder mostrar coisas mais caras justificar porque é que algo que é mais caro vale a pena justificar porque é que algo mais barato até pode ser melhor do que algo mais caro mas a minha perspectiva é sempre esta se calhar não tenho tanta gente a ver-me sempre religiosamente todos os dias sempre que eu lanço o vídeo porque às vezes pode ser um assunto que não interessa tanto mas o que me interessa a mim é ir apanhando as pessoas que se interessam por este assunto que se interessam por aquele e que depois globalmente vão vendo o canal mas com isto tudo eu acho que os 2000 vídeos mostram a minha dedicação se fizermos as contas é como eu estava a dizer isto é praticamente quase vídeo dia sim de anão e honestamente em 2023 vou-vos tentar trazer 3 vídeos no máximo por semana no mínimo trazer 2 vídeos isto porque já houve uma altura em que eu tentava trazer mesmo dia sim de anão e isso tem um peso muito grande apesar de eu fazer uns vídeos muito simples também faço os vídeos muito simples para isto é para vos poder trazer o conteúdo e não me preocupar depois com a edição ou seja, eu trago um conteúdo simples no entanto tento-me focar no principal para vos dar logo o sumo todo o tipo de conteúdo eu acho que vai continuar a ser o mesmo às vezes posso tentar trazer um vídeo diferente mas será sempre mais nesta perspectiva tutoriais, dicas, análises, unboxings, primeiras impressões mas sempre claro tudo direcionado com tecnologia portanto o meu objetivo é mesmo este é não levar-vos a comprar alguma coisa só porque eu digo que é bom mas levar-vos a pensar ou quando estão a pensar a comprar verem o meu vídeo, verem o vídeo dos outros verem a opinião de toda a gente e depois concluírem se há alguma coisa que é para vocês porque as minhas análises são sempre baseadas na minha opinião na forma como eu utilizo o produto e também tendo em conta que eu tenho 2 mil vídeos eu já testei muitas coisas de certeza que eu já testei algo parecido e tenho aqui algum conhecimento para vos dizer eu já testei 10 coisas semelhantes e realmente esta é melhor nunca se podem esquecer que em tecnologia eu se testar só um smartphone não posso dizer que aquele é o melhor smartphone do mundo se não testei outros smartphones portanto eu tenho que ir testando tenho que ir apercebendo das características apercebendo do que é que é melhor do que é que é pior e claro sempre tudo direcionado para a minha utilização mas assim eu consigo ter uma base de conhecimento em que vocês vão encontrando as coisas e vão vendo o que é que se pode adequar para vocês claro que posso-vos ouvir se vocês disserem olha eu prefiro que tragas mais conteúdo de casa inteligente prefiro que comeces a trazer mais conteúdo de boxes eu procuro também trazer isso mas não se esqueçam que eu gosto de variar posso é ir trazendo o conteúdo que vocês mais gostam que vocês mais procuram e depois ir variando um bocado pelas outras coisas também para não ser monótono para mim e também para não ser monótono para vocês no sentido de ser sempre a mesma coisa antes de mais o meu obrigado por todos que têm apoiado o canal vai sempre crescendo eu acho que vai crescendo também de forma regular claro que não tem um crescimento exponencial como está a dizer porque no Youtube nós temos sempre que dar mais nas vistas queremos crescer mais depressa eu não me importo ir crescendo aos poucos de ir acimentando o meu crescimento e de trazer-vos conteúdo que vocês gostam e que esteja de acordo também com o que eu gosto de fazer portanto pessoal já sabem se tiverem opiniões se tiverem sugestões se tiverem aqui sugestões de decoração o que é que gostavam de ver aqui deixem-nos comentários eu estou sempre atento aos comentários tento sempre responder a toda a gente tento sempre responder a toda a gente no Facebook, no Instagram claro que às vezes posso não conseguir responder a tempo mas eu também tento fazer os vídeos de forma a se alguém me perguntar uma coisa eu mostro aquele vídeo e depois já sei se essa questão for recorrente eu posso sempre encaminhar para o mesmo vídeo e não me tenho que estar sempre a repetir está assim o vídeo que eu vos queria falar aqui dos 2000 vídeos vamos ver como é que vai ser 2023 para chegar ao final do ano com mais vídeos com mais conteúdo com mais subscritores com mais vídeos portanto espero continuar a crescer e continuar a ter gente interessada neste tipo de conteúdo que é mais informativo especialmente se tiver a pensar comprar um produto vê o meu vídeo e tenta perceber se há algo que é para o que ela precisa portanto pessoal já sabem qualquer questão qualquer dúvida comentários subscrevam o canal e vemos no próximo vídeo e aí e aí